Aqui nós temos cenoura, tomate, dois ovos peneirados, vou estar utilizando pimenta em pó calabresa, manjericão desidratado, orégano desidratado, tomate picado com cebola, queijo e presunto. Agora eu vou mostrar como que monta, qual é o processo. Aqui é a decoração do prato onde vai o ovo. Colocou a alface, colocando a cenoura e as fatias de tomate. Quer dizer, onde vai o omelete. Aqui é o processo que ela está fazendo. Ela joga o tomate picado com a cebola, fazer uma fritada. Colocou o orégano, vai colocar a pimenta calabresa. Essa pimenta é boa, hein? E o manjericão. Vamos na 사 na frente. Vamos lá. Aqui já está pronto, galera. Refogadinha, agora ela vai jogar e vai fazer o menefe na panela. Vamos lá. Um pouco de orégano. Eu amo orégano, gosto muito. Pega assim com a mão a pimenta calabresa. E é isso daqui, pessoal. Muito bom. Agora ela vai virar o menefe para fritar do outro lado. Agora, pessoal, ela vai montar o omelete. Primeira camada de presunto. Hum... Que delícia! Já vai deixando o joinha aí, galera, nesse vídeo. Deixa seu like, compartilha o omelete do horta. Agora ela vai colocar o tomate. Ela refogou com a cebola. E aí... E aí... Se inscreva no canal Se inscreva no canal Agora vocês pegam o seu azeite, o seu sal, tempera a sua salada e ó, bora comer galera! Comigumi, para Elvira Lopes, Observador, Viviane, Dantas Loira, Ueso, Eliese, Marcos Caseiro. Um abraço para Antônia, para o Ricardo e para o Thier. O Rafa Games e a galera aí, a Jo, a Thelma, a Dani, a Elvirinha, muito mais galera. A esposa do Observador, a Ceci também, para vocês aí. Valeu pessoal! Aqui, eu temperei minha salada com azeite e sal Temperei minha salada com azeite e sal E o arroz Tchau! 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 Tchau!